O roubo aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira, aqui nesta lanchonete da Avenida Cacogaua. Quatro elementos que estariam em um carro, em um gol branco, desceram armados e renderam o proprietário, a esposa dele e também um filho do casal. Eles queriam dinheiro e levaram até algumas mercadorias, deixando a família passar momentos de terror. Muito medo, quatro pessoas mostrando a cara, eles não estão muito preocupados mais com nada não, eles estão chegando sem medo nenhum. O que o senhor acha que falta para ter mais segurança? Mais polícia, mais mesmo, porque o nosso comerciante está difícil de trabalhar, eu fui assaltado duas vezes e eles não tem medo mais não, estão entrando a qualquer hora, está precisando de mais segurança para a gente. Os policiais deslocaram o local e a vítima informou ali a equipe de que quatro indivíduos teriam chegado ali, pelo menos um deles estaria armado com uma arma de fogo. Acabaram levando uma quantia em dinheiro do caixa de estabelecimento e também alguns pertences pessoais. Segundo a vítima, os quatro indivíduos estariam encapuzados e teriam se deslocado do local utilizando um veículo, um veículo de cor branca, provavelmente um veículo Gol. A população pode ajudar nesses casos, anotando placas, identificando características dos assaltantes, né? Exato, sempre que possível, o que a gente pede é que as pessoas fiquem atentas nessas situações, principalmente na identificação do veículo utilizado para a prática do delito. A maior quantidade de características, de informações que é repassada no momento da ocorrência para a equipe que está dando atendimento, certamente facilita a identificação dessas pessoas. Legenda por Sônia Ruberti